O comprador de um imóvel foi pagar a última parcela do bem na imobiliária quando um assaltante entrou no local e levou o dinheiro. Agora, a dívida foi quitada? Saiba na reportagem. As partes do processo tinham realizado o contrato de compra e venda de imóvel com pagamento parcelado. No dia do acerto da última parcela de 150 mil reais, após a entrega do dinheiro em espécie na sede da imobiliária, o comprador e o representante da empresa foram surpreendidos por um assaltante enquanto o valor era conferido. Os 150 mil reais foram roubados. A imobiliária alegou que o valor acordado não havia sido pago e que o comprador não teria direito à escritura do imóvel. Quando o caso chegou ao STJ, a ministra Nancy Andrigue, relatora do processo, entendeu que houve a entrega efetiva do montante com a intenção de concretizar materialmente o negócio firmado entre as partes. A ministra frisou também que com o pagamento a responsabilidade pelo dinheiro é transferida e o risco da perda do valor deixa de ser do devedor. A ministra apontou ainda que ao optar por receber o dinheiro em espécie dentro da imobiliária, os donos da empresa teriam que se certificar da segurança necessária para realizar a transação. Os ministros da terceira turma entenderam que foi paga a parcela final da compra do imóvel e que o comprador tem direito à escritura definitiva.